Eu quis dizer Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber que o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria A meu Deus era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber que o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria A meu Deus era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber que o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria Ah meu Deus era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Ah meu Deus É tudo bem, eu quero caralhar Ah meu Deus é tudo bem E o nosso eu venha Seja o seu nome Daleme Tal, como achas e o seu nome Toda a minha luz Não me abandone jamais Não me abandone jamais